Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, Mortretti aqui, trazendo pra vocês um vídeo de Borderlands 3, explicando sobre algumas coisas, sobre armas, elementos e características que você pode ter nas suas armas, escudos e mods e artefatos no Borderlands 3. Vamos lá, eu vou fazer tudo em santuário, tudo de uma vez só, pra ficar bem mais prático e mais fácil de vocês entenderem. A primeira coisa importante numa arma, o dano dela, vai estar aparecendo aí pra vocês o estado dessa arma em específico, mas o dano dela significa que cada vez que você acerta o inimigo com uma de suas balas, ela aplica 350 de dano por base, ou seja, sem contar crítico, sem contar atributos de upgrade de dano que você tenha, de armas que você tenha, então você atirou com essa arma, 350 de dano que ela vai aplicar no inimigo. Segundo status muito importante numa arma, cadência de tiro. Só um momento, antes de eu continuar, sobre o dano, shotguns e algumas armas específicas têm danos divididos, ou seja, essa daqui aplica 311 de dano como base, mas ela também dá vezes 7, ou seja, ela dispara 7 balas quando você atira. Vou usar aqui o símbolo da L, ó, pra vocês verem, ó. Péssimo lugar, né? Vamos usar um lugar aqui um pouquinho mais escuro. Acho que aqui fica bom, ó. 7 balas, ó. Aplicou, 7 balas. Aplicou, 7 balas. Aplicou, 7 balas. Ou seja, se você acertar todos os tiros, todos os 7, tem como você errar os 7 também. Você pode acertar 2, pode acertar 3, pode acertar 4, ou pode acertar os 7, que é particularmente fácil. Você vai aplicar 311 vezes 7, dá mais ou menos 2.200 de dano. Bebendo cafezinho. Segundo status muito importante numa arma, cadência de tiro. Por quê? Porque a cadência de tiro é o quanto você consegue segurar da arma e ela vai atirar, entendeu? Então, isso significa o quanto de dano você vai dar pro segundo. Essa arma, ela dá 2.48 tiros a cada segundo. Terceiro status muito importante nas armas. Tamanho do carregador. Por quê? Porque o carregador é o quanto você consegue ter na arma e atirar, ó. 7 tiros. Ali tá dizendo 6, eu tenho 7 por causa dos meus mods, das minhas passivas, etc. Mais 7. Pronto. Vocês tem que tá tomando detalhe com os status das armas ali embaixo. Tem armas que, por exemplo, ela diz, essa arma atira 2 balas de uma vez só. Ou seja, em vez de atirar 7, 6, 5, ela vai atirar 5, 3, 2, aí 1 recarrega. Por assim dizer, entendeu? Vamos ver se eu tenho alguma arma que tem esse mod aqui, ó. Essa daqui, ó. Consome 3 munições por tiro. Então, mesmo que ela tenha um carregador de 10, eu vou dar 3 tiros, basicamente, ó. Vamos ver. Vou botar ela aqui. 3 tiros. 1, 2. Acabou. O quarto tiro ali é porque tá quebrado, né? Como eu tenho upgrade, eu vou dar mais um quarto tiro, por assim dizer. Vamos lá agora. Isso daqui é o importante nas armas. Vocês têm que entender esse dano, essa questão de cadência de tiro e o tamanho do carregador. Precisão, manuseio e tempo de recarga é muito particular de cada arma. Depende muito de cada um que vai jogar, entendeu? Pode ser que você tenha muita dificuldade de segurar a arma na sua mão. Então, talvez seja importante que você tenha um manuseio melhor ou uma precisão melhor na arma. Mas isso é muito particular. Falando agora sobre os escudos, que é um dos itens muito importantes dentro de Borderlands. O escudo tem três coisas que são importantes nele. Vamos lá. Capacidade. É quanto de escudo você tem. Só isso. Atraso de recarregamento. Quando o seu escudo sofre dano, você perde uma quantidade dele. Depende do dano que você sofre, depende do tipo de elemento que você tá sofrendo dano, que esse dano pode ser agravado. Mas esse escudo em particular tem 6.2 para quando você perdeu o escudo. Ou seja, quando você perde o escudo, você tem 6.2 de tempo para regenerar o escudo. Só que o que acontece? Você só começa a regenerar se você não tomar dano. Então, se você tomar dano, esse escudo vai demorar mais tempo para regenerar. Ou seja, tomou um dano no inimigo. Para ele começar a regenerar, ele tem que esperar 6.2 segundos sem sofrer dano. Ah, mas você sofreu um dano e tava 3.2. Reseta pra 6.2 de novo. E assim vai. Vamos lá agora. Taxa de recarregamento. É o quanto o escudo recarrega após ele ter perdido, sofrido algum dano. Ou seja, deu 6.2, você vai começar a recarregar o escudo, ele vai recarregar 1.210 por segundo. Ou seja, a cada segundo que se passa, após o atraso de recarregamento, você genera 1.210 no escudo. Questões ali embaixo. 1 por cada escudo. Chances de capacidade, taxa de recarregamento, questão de ficar imune após ter sofrido dano por 5 segundos. Particular de cada escudo que você está estudizando, eu teria que abordar todos os escudos, todos os lendários, todos os perolados, que é o rostinho. Pra explicar pra vocês o que cada um dos status fazem. Mas se você tem dúvida em algum desses, deixa aí nos comentários que eu vou explicar pra vocês, se eu souber, obviamente. Falando agora sobre as granadas. Granada é muito fácil de você conseguir compreender. O dano básico, o raio dela, que é o quanto ela atinge, a área que ela atinge. E o dano por segundo, que é do elemento que ela vai ter. Quase todas as granadas vão ter algum tipo de elemento. Essa daqui é de fogo. Então, essa daqui eu vou explicar mais pra frente. Mas já serve pra você que essa granada, particularmente, vai dar 4.090 de dano por segundo, sempre que ela aplicar fogo. Aqui ela fala, em seguida a nuvem desceu sobre a terra. É basicamente uma descriçãozinha. E aqui embaixo ela fala o status de granada. Granadas longbow, teletransportam-se para o seu alvo. Significa que quando eu jogar ela da minha mão, ela vai desaparecer e vai aparecer no alvo que eu mirei. Aqui, ó. Pum. Pronto. Bem tranquilinho. Bem fácil de entender, né? Mods. Mods são muito importantes. Por quê? Porque eles têm uma descrição muito grande e eles aumentam coisas que a sua árvore de habilidades tem. Vou mostrar aqui pra vocês a árvore de habilidades. Ela tá me aumentando aqui. Tá vendo que tem o 6 aqui? Esse negócio, e até o 5, até o nível 5. Como eu tenho um mod que aumenta em mais 1, ele vai até 6. Esse daqui não tinha pontos distribuídos. Mas como ele tem um mod que dá mais 3, ele tá 3 barra 5. Dependendo do mod que você utilizar, ele vai alterar. Aqui também não tinha 1 barra 5. Então, depende do mod, depende da build que você tá utilizando. Esse meu mod aqui tá até errado, que não deveria ter nenhum ponto agora aqui. Então, o mod vai de cada um. Só que o mod tem mais coisas. Ele aumenta 43% das precisões da Maulwain, que é uma das produtoras de arma dentro do jogo. Então, se você estiver utilizando uma arma desse fabricante, ela vai ter 43% de precisão a mais. Ele dá 18% de resistência a incendiário, né? A dano de fogo. E a cadência de tiro das armas Hyperion vai aumentar em 13%. Então, o mod, você tem que visualizar isso tudo. Além disso, ao usar a ação técnica, que é a habilidade especial da sua classe, a Mara ganha uma contagem máxima de acúmulo de ímpeto. O ímpeto também tá vinculado a uma das suas habilidades. Cada parte de ímpeto lá vai tá dizendo o que faz. Mas eles diminuem ao longo de tempo. A Mara ganha 13% de dano de arma e 10% de taxa de espera de ação técnica, com base no número de acúmulos de ímpeto. O máximo de acúmulos é 5. Ou seja, com esse mod, você consegue até ter 50% de diminuição da taxa de tempo de espera na sua ação técnica, que é a habilidade especial da sua classe. Artefato. Por fim, eu acho que isso só foi adicionado agora no Borderlands. O Artefato, ele dá alguns buffs pra você e também faz algumas coisinhas do seu personagem. Vamos lá. Pega um Artefato aqui qualquer de corrosão, que é mais fácil de explicar. Bônus de dano. Esse Artefato é tudo um conjunto. Menos 75% de vida máxima aumenta sua skill sort substancialmente. Quer dizer que a minha vida diminuiu massivamente. Eu vou tirar ela aqui. Vou botar outro. Esse aqui diminuiu a vida máxima? Não. 6 mil de vida. Se eu coloco aquele, eu vou pra 2 mil. Ou seja, é muita coisa que diminui. Enfim. Aqui embaixo, você tem que prestar atenção. Matar um inimigo com ataques corrosivos aumenta seu dano corrosivo por uma curta duração. Ali em cima, no laranjinha ali, tá dizendo. Bônus de dano de mais 25%. Acúmulo máximo desse dano de 5%. E quanto tempo que esse dano vai durar no seu personagem? 8.8 segundos. Ou seja, a cada vez que você dá dano corrosivo no inimigo, mas quer dizer que você mata com dano corrosivo, você ganha 25% de dano corrosivo. Corrosivo, hein? Tô falando só de corrosivo nesse caso. Que é o dano verdinho. Beleza. Dano corrosivo, você matou 1, 25%. Você matou 2, 50%. Você matou 3, 75%. Matou 4, 100%. Matou 5, 125% de dano a mais corrosivo nos inimigos. Ou seja, se você tá fazendo uma build de corrosivo, de corrosão, é muito bom esse artefato pra você. Aqui embaixo, 14% de velocidade de recarga de arma. Ou seja, de todas as minhas armas, ele diminui em 14% a velocidade de recarga. Na verdade, aumenta, né? Quer dizer que você recarrega mais rápido. Vida máxima. Aumenta minha vida máxima. Precisão de arma, a mesma coisa. Ele vai aumentar a precisão das minhas armas em 26%. Agora, como eu já falei de corrosivo pra vocês, eu vou falar sobre os elementos. Que é uma das coisas mais importantes dentro do game. E que se você entender, você com certeza não vai ter dificuldades no jogo por si só. Beleza. Vamos começar falando do dano incendiário. O dano incendiário é muito forte contra inimigos que tem a vida, a vida vermelhinha, né? Então, basicamente, se você tá enfrentando um inimigo que não tem Energy Shield, que é o azulzinho, e nem escudo, que é o amarelinho, você usa dano incendiário. Vida vermelhinho, dano incendiário. Vamos pegar aqui a arma, só pra mostrar pra vocês. Mas esse daqui tem os dois danos, né? Eu coloquei aqui pra explicar um pouco mais fácil. Mas ela tem os dois danos. Essa arma aplica dano corrosivo e dano de radiação. O que o dano de radiação, que é o amarelinho, faz? Vou botar aqui na arma pra parar de trocar toda hora. O dano radioativo, ele vai aplicar no inimigo, se eu tivesse um inimigo aqui, ele teria aplicado radiação, ou provavelmente, ele tem a questão de chance e tudo mais. Mas se você matar o inimigo e ele estiver com o status de radioativo, e estiver com radiação aplicada, ele vai explodir em radiação e vai passar pros inimigos em volta. Pros inimigos adjacentes dele. Corrosivo, dano para shield. Você vai ver que os inimigos de Waterlands 3, tem vidas amarelas, vidas azuis e vidas vermelhas. Ou seja, corrosivo é pra quando o inimigo tem uma barrinha amarela em cima. Se você atacar com ele nessa barrinha amarela, utilizando dano corrosivo, vai descer muito mais rápido. Ele vai ignorar toda a resistência do inimigo. Normalmente, corrosivo, quem vai ter são máquinas. Beleza? Radiação não entra nessa questão, não tem nenhum inimigo que é mais fraco quanto a radiação. Radiação só vai dar dano por segundo e aplicar a radiação aos inimigos em volta. Vermelho, fogo, mesma coisa, só que pra quem não tem nem energy shield, escurozinho azul, nem shield amarelo. Gelinho, 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 que é um dos elementos de Waterlands, vem do Pre-Sequel, né? Ele deixa o inimigo slow e tem uma chance de congelar. Esse daqui, ó, tem 100% de chance. Então, ó, desacelera os inimigos. Se eu aplicar no inimigo, ele vai ter uma chance de ficar congelado, parado no local. Lembrando que alguns inimigos são imunes. Por exemplo, o boss é imune. Mini boys tem alguns que são imunes. Então, depende muito. Na maioria dos casos, você só vai desacelerar mesmo. O que o gelinho faz? Além dele deixar o inimigo parado, o que facilita você acertar um crítico, facilita você desviar dos ataques e etc. Ele aumenta em 50% o dano melee que você dá no inimigo. Então, você congelou, se você vier aqui e aplicar um dano melee, ele vai sofrer 50% a mais de dano. Então, você tá com uma build melee, principalmente com a classe amara, classe ninfa, né? A classe da amara. Você vai aplicar muito mais dano se você congelar o inimigo antes de matá-lo. Agora, vamos pegar aqui o último dano, que é o elétrico. O dano elétrico, como é o último, só dá dano no energy shield do inimigo. Ou seja, se você atirar no inimigo com um dano elétrico e ele tiver aquela vidazinha azul, você vai aplicar muito mais dano. Você vai conseguir quebrar o energy shield dele muito mais facilmente. Isso também vale pra gente. Eu tenho 12k, mas se o cara atirar em mim com dano elétrico, eu vou perder o energy shield muito mais rápido do que eu perderia se ele tivesse tirando com uma arma de corrosão ou uma arma de fogo. Uma arma que aplica status de fogo. Pessoal, essas são as questões de elementos do personagem. Também o que cada parte do equipamento faz, né? Então, vocês têm que estar tendo muita atenção nisso durante a sua jogatina, porque vai afetar diretamente o quanto você consegue sobreviver e o quanto de dificuldade você vai ter nas suas batalhas. Tá bom? No mais é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei. Eu tive que repostar esse vídeo porque teve um problema na gravação anterior e daí ficou meio estranho o vídeo, mas eu repostei aí. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se você gostou do canal, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida ou alguma coisa que eu possa melhorar, deixe aí nos comentários também que eu vou estar lendo, vou estar provavelmente respondendo e tentando melhorar no próximo vídeo. Se você gosta de me assistir, vá lá no canal do Twitch. Eu sempre estou fazendo algum vídeo, sempre estou jogando lá, tem a Boa das Lentes 3 e outros jogos também. Me siga lá no Twitch para se acompanhar as lives. E também me siga lá no Facebook, dê uma curtida na minha página. Porque sempre que eu lanço um vídeo novo, eu vou lá e posto esse vídeo. Beleza, pessoal? No mais é isso. Muito obrigado por que assistiu e valeu!